Vendas diretas e produtos de altíssima qualidade. Assim é a RinoD, que inaugurou a sua franquia no Acre, uma empresa com mais de 25 anos e que em 10 meses já inaugurou mais de 100 franquias pelo Brasil. Gente, muito sucesso! E é pra lá que a gente vai agora pra conhecer mais da RinoD. Bom, queridos, é com muita honra, com muita satisfação, eu vim pra cá conhecer o objetivo. Eu declaro oficialmente inaugurada a franquia RinoD em Rio Branco, aqui no Acre. Inaugurada a franquia RinoD no estado do Acre, na sua capital, Rio Branco. E olha, eu tenho a honra de conversar com o presidente da RinoD no Brasil, o Sandro Rodrigues, e com o franqueado aqui em Rio Branco, que é o Kevson Queiroz, pra falar de sucesso. Porque, como você pode ver, a RinoD diz o seguinte, a nossa missão é oferecer às pessoas oportunidades para mudar de vida. E quando a gente fala em mudar de vida, a gente fala em acender, ter sucesso. Vamos falar desse sucesso da RinoD no Brasil e das pessoas que investem e acreditam em RinoD. Não é isso, Sandro? É verdade, Mila. É uma satisfação imensa. Está inaugurando mais uma franquia. Essa aqui agora, hoje, em Rio Branco, no Acre. A RinoD vive um momento muito especial de expansão. Já somos em 110 franquias espalhadas pelo Brasil. Olha, de norte a sul, em todos os estados brasileiros já temos franquia. E o projeto tem apenas 10 meses. 10 meses. A empresa tem 25 anos, uma empresa muito sólida, um projeto muito sólido, um projeto muito onépto, muito duradouro. É isso que a gente está vendendo. E aqui, ó, essa missão é aquilo que nos norteia. Então, RinoD, Rio Branco, Acre. Mais uma grande franquia RinoD. É isso aí. Sensacional. E, gente, os produtos são maravilhosos. Eu, como sou uma usuária de produtos de qualidade, já me apaixonei por todos os produtos de RinoD, incluindo os perfumes. Gente, cada um mais especial que o outro. Agora, Kevson, é importante dizer que, como a gente está falando de sucesso e crescimento, o estado do Acre não podia estar fora desse contexto. Vamos falar dos projetos, das estratégias para o crescimento da RinoD aqui no estado? Obrigado, Mirna. Bom, a nossa estratégia é muito simples. É uma empresa feita de pessoas para as pessoas. Temos produtos de qualidade, temos pessoas magníficas que fazem parte desse negócio e é só continuar seguindo a missão dessa empresa. Levar as pessoas à oportunidade para mudar de vida. Esse é o segredo do sucesso da RinoD e será o segredo do sucesso da franquia Acre. Agora, eu vou aproveitar essa liderança do nosso país para falar de sucesso. Se sucesso tem um segredo, que é o que todo mundo pergunta, a gente já sabe que trabalho, envolvimento, dedicação. Mas na RinoD, a gente sabe que tem uma pitadinha especial de outra coisa. Sandro, vamos dizer para as pessoas o que é? Qual o segredo do sucesso do RinoD? Na realidade, eu não digo nem só o segredo do sucesso do RinoD. Primeiro, a RinoD é uma empresa muito séria, uma oportunidade muito simples, uma oportunidade para todos. Mas eu digo para todo mundo o seguinte, uma pessoa de sucesso, um homem de sucesso, o que ele precisa? O que ele precisa? Primeiro, um desejo ardente. Você tem algo que toca no coração dele e faz ele andar mais um quilômetro. Ele precisa, senso de urgência. E segundo, ele precisa tomar uma grande decisão. Eu aprendi com a minha mãe, Dona Adelaide Rodrigues, com o meu pai, Francisco Rodrigues, se tem uma coisa que você não terceiriza de forma nenhuma, é o teu sucesso. E para a gente, sorte. Você quer saber o que é sorte? É o encontro da oportunidade com a competência. A oportunidade é a RinoD. Nós estamos trazendo aqui hoje para todo o povo da região norte, especialmente o pessoal aqui do Acre. E a competência, a gente pega, neta a franquia aqui e ajuda você a desenvolver. Basta que você tome a decisão e queira realmente me dar de vinda. Esse é o segredo de RinoD. Basta você querer. Sensacional. Tem mais para você hoje na Amazônia. Esse é a RinoD. Mudança de vida. E quando a gente fala em mudança de vida, a gente fala em realização de sonho. É essa proposta simples, como diz o presidente da empresa, da RinoD. Suellen, eu sei que você está realizando vários sonhos depois que trouxe a RinoD para a sua vida. E tem outras grandes histórias. Por que é tão importante a gente acreditar num sonho? Suellen, fala para quem está em casa. Porque você só ter o sonho, ele não vai mudar a tua vida. A tua vida vai mudar a partir do momento que você começa a realizar seus sonhos. Você não tem sonho só para você. Quando você tem grandes sonhos, seu sonho quer alcançar grandes pessoas. Ele quer alcançar um número grande de pessoas, melhor assim dizendo. E aqui na franquia, em dois meses que a gente está começando o trabalho, que a gente estava no projeto piloto, a gente já tem visto isso diariamente. A gente tem visto pessoas mudando de vida. Eu quero chamar aqui comigo os meus diamantes, diamantes no Acre. Pessoas que acreditaram na RinoD, pessoas que tiveram a vida transformada e hoje estão vivendo desse negócio. E diz aqui para a gente, onde está a RinoD em Rio Branco? A RinoD em Rio Branco, ela fica na Travessa Agua Coréia, no número 168. Funciona de 8 da manhã às 6 da noite, sem intervalo para almoço. E, como o pessoal já falou, quem não está cadastrado, venha, venha fazer parte dessa equipe de sucesso. Venha transformar a sua vida, venha transformar a vida dos seus amigos, dos seus familiares. Venha fazer parte da sua última empresa de marketing multinível. É, sensacional. RinoD hoje para você, inaugurada no estado do Acre. Tá aí, sucesso para a marca no estado do Acre, em todo o Brasil e, claro, para os consultores RinoD.